É, meus amigos, mais novidades aí acerca de Mortal Kombat Trilogy Remake feito na Unreal Engine 5 tem saído aí na internet afora pra nós e nós vamos trazer aqui mais imagens pra poder comentar com vocês de estágio, personagens e tudo e eu não estou sozinho, pois eu estou aqui de volta com o Willy, meus amigos E aí, mano, os zojalanos do Remaster com amor, cara Exatamente, cara, é igual Sazon esse negócio aqui, entendeu? Eles estão realmente pegando o slogan do Sazon e fazendo aqui esse Mortal Kombat Trilogy Remake, sei lá porque o negócio está ficando muito da hora cada vez mais autorizações que esses caras trazem pra gente a gente fica mais empolgado pra poder ver um gameplay completo desse negócio rolando Então, rapaz, se você está curtindo esse projeto tanto quanto a gente já deixa seu likezinho pra poder fortalecer se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e também pra não perder as notificações de novidades acerca de Mortal Kombat Trilogy Remake aqui pra vocês Então vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar a nossa imagem pra gente poder começar aqui a mostrar pra essa galera primeiramente o modelo 3D do Shao Kahn que está em andamento a gente pode ver aqui, né, nessa imagem que ele está sendo feito ainda, ele não está com pintura nem nada disso que é o mesmo cara aqui, ó, o Sam SK8 que postou imagens da nossa querida Shiva mostrando o design da personagem e tal e nós podemos ver o Shao Kahn clássico aqui aparecendo, né, Alan? E olha, está ficando muito da hora também, cara está ficando top tem um maninho que está reclamando ali falando que precisa fazer alguma coisa ali com mais precisão vai catar coquinha E ele usa justamente a imagem do Shao Kahn mais recente, vamos dizer assim dos jogos mais novos, não da era clássica, tá? para falar de precisão não, precisão é clássico, mano é isso aqui, ó, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3 esse aqui é o Shao Kahn, mano Exatamente, mano o Shao Kahn com roupa do He-Man com obreirinha é isso daí que a gente quer ver, tá ligado? Só falta ele mandar o queima-rosca que fica tudo certo Cara, eu estou achando impressionante ali, né eu acho que ele deve estar fazendo no ZBrush pela quantidade de detalhes, não é possível mas está muito legal você vê o carinho, né, mano que os caras têm com a obra, mano o desejo de refazer e na verdade até para chegar e mostrar falar, ó, tá vendo? Dá para fazer eu estou fazendo aqui, ó, de graça me dá dinheiro que eu faço para vocês direito, tá ligado? Eu estou muito ansioso de poder ver esse Shao Kahn terminado com pintura e tudo mais igual a nossa querida Shiva, mano inclusive, falando da Shiva essa aqui é outra imagem que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco nossa querida Shiva, ó ele postou depois daquele vídeo que a gente fez, ó essa imagem da Shiva aqui já pronta só que com a pose de vitória dela clássica do Mortal Kombat 3 muito da hora também em cima ali tem a animaçãozinha, né? a animaçãozinha dela fazendo a pose de vitória como é que está ficando fluido e tudo mano, é muito lindo eu acho muito da hora a gente ver um estágio de produção de um jogo assim feito com muito amor igual a Alan está falando e aí, mano, a próxima imagem do trilogy remake que a gente tem que mostrar para vocês é essa daqui, cara aquelas caveiras clássicas do Mortal Kombat 3 Ultimate lá quem tem aquela caixa daquele jogo hoje em dia eu tenho inveja de você, cara de boa sério, assim é uma inveja branca, tá? não no sentido de tomara que sua caixa queime não, não é isso mas porque aquela caixa clássica do Mortal Kombat Ultimate, velho é muito da hora eu acho muito legal sério mesmo eu queria muito ter aqui eu tinha só o cartuchinho eu lembro disso até hoje e aí, né, Alanis a gente trouxe também aqui para vocês verem, pessoal essa imagem aqui que é a clássica mesmo que tinha naquela caixinha e tal e o Alanis até fez algumas observações bem pertinentes com relação ao estilo artístico daquela época com o que eles estão fazendo agora, né, brother? dá para ver, né, na testa de algumas caveiras ali o Caio, né, ele tem uma ali que eu apontei para ele que está bem de frente essa daí mesmo que você vê que a textura está esticada, né eu estou procurando sinal de simetria mas eu acredito também que ela foi feita espelhada e tal então tem um monte de coisinha que você vê de questão de tecnologia da época, né o mapa de textura é o mesmo na verdade mas é um detalhe, Caio o mapa de textura é o mesmo para a caveira e para o fundo, tá? é, é no fundo do cenário então você vê assim tipo, era o que os caras tinham e você vê a evolução, né essa comparação que tinham na época ali textura praticamente feita a mão ali no Photoshop talvez e hoje, né o cara pode trabalhar ali texturizar no ZBrush só jogar uma iluminação e está tudo certo, né o outro, ele teve que pintar tudo de roxo e tal e fazer tudo bonitinho eu acredito para ficar um negócio da hora é que eu estava comentando com a Lanius essa daqui se comparado com essa, né ela parece muito mais slim vamos dizer assim aqui parece um negócio meio que rabiscado mesmo aqui não aqui a gente vê os esqueletos um pouco mais liso vamos dizer e ficou da hora pra caramba, mano tomara que eles façam a capa completa com o logo do Mortal Kombat no meio assim para poder fazer uma apresentação mesmo já que eles estão fazendo um remake da trilogia eles faziam um negócio desse assim eu acho que seria muito legal e um presente muito foda para os fãs e aí, mano nós temos aqui mais uma novidade para poder mostrar para vocês no canal Camidogo rolou um podcast lá onde eles comentaram sobre o Mortal Kombat Trilogy Remake vocês estão vendo aqui, né o canal do cara Camidogo aqui se vocês quiserem entrar lá para poder se inscrever e tudo mais e conferir esse podcast na íntegra porque ele é grande é uma hora e 42 deles falando a respeito disso e aí tem um trecho específico onde eles mostram olha só que coisa mais linda a fase The Balcony que é clássica também do Mortal Kombat vocês conhecem muito bem isso aqui é um videozinho realmente, cara a gente pode ver o Baraka e o Scorpion se movimentando aí e o cenário aí aparecendo no fundo a gente vê as velhinhas lá a iluminação ela subindo e descendo um pouquinho e tal uma representação dessa chama nas velas aqui e eu até comentei com a Alanis que tá faltando aqui na real só as pilastras nessa porta e faltava eles irem lá pro canto pra gente poder ver um motaro nessa fase aqui né Alanis nossa senhora é, nossa cara dá até pra ver lá se eles deixassem mais fortes ia ficar mais nítido, né mas dá até pra ver as luzinhas na vela lá apagando e acendendo bem pouquinho assim sabe, dando vida né, pro fundo ali uma iluminação nesse sentido aí se eles colocassem também ali naquele poço verde ali atrás, né esse da hora também mas assim, é pouco detalhe né, a maior parte ali o que eles estão fazendo o chão as paredes ali e tal porra, tá impressionante o chão aqui foi um negócio que eu achei assim excepcional, mano sabe, os detalhes aqui a textura do chão e tal esses vãos aqui entre as pedras se a gente for comparar inclusive a gente trouxe aqui pra vocês essa aqui é a imagem do cenário antigo mostrando aqui o balcane completo inclusive com o motaro do fundinho aqui que a gente queria muito ver eles podiam chegar essa imagem no canto lá só pra gente poder ver o motaro aqui, cara nossa, deve estar muito da hora o design do motaro remasterizado daquele jeito refeito daquele jeito ali e isso daqui é uma representação do cenário antigo como ele era muito da hora muito clássico muito foda eu sempre gostei muito desse cenário aqui principalmente por conta do motaro aqui nos cantos da tela mas mano a gente pega isso daqui e olha isso daqui velho nossa, dá um quentinho no coração exatamente e se você olhar nesse chão e você olhar no antigo você vai perceber que esse chão ele foi feito com um pouco mais de carinho e tempo talvez porque o antigo tem um espelhamento ali e eu não tenho certeza se é um espelhamento do cenário ou se é da foto mas se for do cenário já é um ponto positivo pros caras entendeu que refizeram o chão em vez de reaproveitar o chão espelhado que tá aí porque dá pra ver nitidamente que é um negócio cortado ao meio e espelhado a gente pode ver aqui se vocês pegarem pessoal essas pedras aqui no cantinho a disposição dessas quatro aqui essa, essa, essa e essa vocês vão ver que é a mesma coisa aqui praticamente só tá invertido mesmo igual quando a gente vira no photoshop a imagem obviamente a gente não tá colocando isso como crítica nem reclamando não viu gente é o que tinha na época é o que eles conseguiam trabalhar a tecnologia era limitada esse cenário aqui é lindo maravilhoso do jeito que ele tá aqui mas a gente acha muito legal que eles estejam pensando tanto em termos de detalhes pra poder trazer essas questões assim, diferentes aqui pra nós entendeu trabalhar dessa forma no cenário é muito, muito da hora é um amor muito grande que os caras tem realmente com a obra entendeu pra eles poderem tá fazendo dessa forma né Landy até mesmo porque na época lá do Mortal Kombat né do Ultimate Mortal 3 né Mortal Kombat 2 etc os caras estavam numa situação em que dinheiro não era um negócio que eles tinham pra fazer jogo entendeu eles tinham que tirar recurso da orelha pra manter family friendly aqui pra conseguir fazer o jogo da hora sabe e também você não tinha recurso no próprio cartucho vamos falar assim se for no Super Nintendo né o arcade ainda tinha um hardware específico pra isso e aí eles faziam né um monte de coisa ali pra conseguir colocar uma grande quantidade de informações e tudo mais mas no cartucho não funcionava assim né você pega no Super Nintendo por exemplo vai baixar uma ROM de Super Nintendo pra você ver o tamanho aí sabe não dá não dá 5 MB então é sabe o maior que eu vi acho foi do Street Fighter Alpha é do Street Fighter Alpha 2 que dava uns acho que 6 ou 12 MB alguma coisa assim foi o maior que eu vi né você pega os de Mortal Kombat é tudo pequenininho tá ligado os caras tinham que nossa dar nó em pingo d'água pra fazer caber era a parada realmente da limitação principalmente porque o Mortal Kombat 3 né que foi onde veio esse cenário mesmo é eles já tinham eles já tinham feito um sucesso absurdo com 1 e com 2 né então eles deviam ter um investimento maior do que eles tiveram por exemplo com 1 que eles fizeram com pouquíssimas pessoas na equipe mas essa limitação de tecnologia realmente era um agravante pra esse tipo de coisa né que não é tão avançado igual é hoje em dia por exemplo olha o Mortal Kombat 11 como é que é o negócio então assim eu só sei que eu fico muito feliz cara em ver essa parada clássica assim igual o The Balcon ele mesmo assim que é um cenário que eu adorava nos clássicos adoro até hoje e ver esse negócio refeito como eles estão fazendo aqui com esse carinho todo nossa cara torço demais pra Warner aí The Realm e tal não barrarem esse projeto deixa o negócio ir até o final mano deixa os caras lançar isso aqui pra vocês sabe vai ser um favor que eles vão estar fazendo pra vocês aí porque vocês não vão precisar ter trabalho a gente tá falando né em trazer pra galera de hoje um dos maiores títulos de Mortal Kombat feito numa época em que os caras trabalhavam com disquete mano e essa molecada que vai ver esse jogo hoje só viu disquete em aula de história tá ligado então assim sabe veja bem né você tá atualizando um puta jogo e é um negócio que eu acho que tem como render porque o que esse jogo tinha os jogos de hoje do Mortal não tem é mano é um sentimento muito da hora assim a galera que é clássica a galera que é véia que nem a gente vai entender muito bem isso aí então meus amigos comentem aqui embaixo agora o que vocês acharam de todo esse progresso aqui que eles estão com o Mortal Kombat Trilogy Remake aí feito na Real Engine 5 se vocês apoiam esse projeto se vocês querem ver mais material a gente vai estar sempre trazendo vídeos pra vocês atualizando sobre esse projeto aqui à medida que forem saindo mais coisas beleza pessoal então deixa aqui embaixo suas opiniões acerca disso deixa seu likezinho se inscreve e ativa o sininho pra não perder as atualizações desse projeto aqui também beleza pessoal beijo pra todos vocês até mais vamos adiós